Volta rápida aqui de Rebel com o Dilser e tá todo mundo com medo de andar com você, hein? Bagulho bem. Vamos ver, vamos ver o que vai sair disso aqui. Eu não sei guiar muito não, mas o carro é bom. Você desligou o controle ou tá com o controle ativado? Desliguei o controle de tração de estabilidade, a gente não desliga, tá? Cara, que delícia, velho. Meu Deus do céu. Tudo bem, hein? Tudo certo, pode tocar o pau. Tudo pelo conteúdo aqui, vamos... Cara, de fora essa imagem deve ser linda, hein? Ali dentro é mais divertido. É, de dentro é mais gostoso, né? Cara, ontem quando eu andei, tirando, sem tirar nenhum controle, o controle segura, né? Agora ela vira outro carro, em comparação a ontem. Mas aí não acreditava, o carro... Desse tamanho faz, né? Cara... Cara... Não conseguimos fazer a curva. Ou já era previsto. Ah, entendi já. Look at the difference, yeah? Isso, ok. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Um carro de duas toneladas e meia com quatrocentos cavalos. E você faz o que quer, cara. Cara, violento. Só pra lembrar, pessoal. V8M, quatrocentos cavalos, cinquenta e seis vírgula sete quilos de torque. Gasolina, tá? Essa caminhonete é o novo lançamento tão esperado aí. Que a gente queria muito conhecer. E agora eu tô dando uma volta com o Dilcer, que é da diretoria da FCA do Brasil, né? Fiquei um pouco quieto pra vocês ouvirem a caminhonete. Parece um brinquedo, né? E é. Gigante. E é. Um brinquedo V8 de quatrocentos cavalos. Cara, que delícia. E que faz numa pista dessa on-road muito mais do que grandes esportivos aí, ou ditos esportivos. É um carro muito delicioso, muito fácil de guiar, seguro e bem divertido aqui numa pista como essa. Muito legal, velho. Valeu a pena, viu? Valeu. Valeu a pena. Esperava mais do Dilcer, viu? O pessoal falou que ia ficar com muito mais medo. Não fiquei tanto, mas... Valeu a pena. Tô brincando. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. Valeu, Dilcer. Você tá meio bafurido? O que que foi? Tá bem? É. Deixa eu fingir que eu tô tranquilo aqui. Aí, aí. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Até mais. Tchau, tchau.